Vamos com alegria da forma de invaded! Lume prazeres,勝ary, glute! Lune da uma luta e brilhante! Vencê, vencê, vencê! Vencê é o nosso ideal! Ô, vamos dor de finas! O cenário invasive mundial! Lutar, lutar, lutar! Vamos pra essa, vamos pra vence! Lume, a sério, cumpri de mim! Galo, forte e brigador Nós somos campeões do gelo O nosso estilo é imortal Nós somos campeões, campeões Somos orgulho do esporte nacional Lugar, lugar, lugar Corre pra raça, corre pra vencer Clube, atleta e clube dele Galo, forte e brigador 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 Viva! Viva! Viva o povo toda a minha vida! Viva! Viva! Viva o povo toda a minha vida! 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 Viva o povo toda a minha vida!